Ele faz o quebrou isso no universo Na temporada que ele derruba no chão Faz o gigante se sentir tão pequenino Faz o machado fruto do ar como algodão Ele faz o quebrou isso no universo Até muralha ele derruba no chão Faz o gigante se sentir tão pequenino Faz o machado fruto do ar como algodão Então por que pensar que o teu problema é grande Maior que ele é o Deus viante O que ele faz você não vai saber agora Só que essa tristeza foda E deixa nosso Deus agir Será que existe alguém neste ambiente? Alguém que pede e não lembra de agradecer Somente o fato de acordarmos com vida Podemos contemplar de Deus o seu poder Se nós pudéssemos contemplar em oculto Os livramentos que o pai nos recebou Como ele fez a barca do que o lado passado Quem amou aquela boca Nela mesmo se enforcou Ele faz reboliço no universo Até muralha ele derruba no chão Faz o gigante se sentir tão pequenino Faz o machado fruto do ar como algodão Então por que pensar que o teu problema é grande Maior que ele é o Deus viante O que ele faz você não vai saber agora Joga essa tristeza fora E deixa nosso Deus agir Se teu problema é o teu filho rebelde Ou teu marido que não quer saber de Deus E tu irmão que queres ver a tua esposa Te acompanhando, abandonando os fariseus Mas a chegar o tempo de Deus dá um sopro Pra os caminhos tortuosos afronar Filho rebelde vai ser uma ovelhinha Filho rebelde vai ser uma ovelhinha Marido vai ser uma benção E tua esposa vem pra cá Ele faz reboliço no universo Até muralha ele derruba no chão Faz o gigante se sentir tão pequenino Faz o machado fruto do ar como algodão Então por que pensar que o teu problema é grande Maior que ele é o Deus viante O que ele faz você não vai saber agora Joga essa tristeza fora E deixa nosso Deus agir Se o problema é tua causa na justiça Já esperaste tanto tempo e nada viu Creia que Deus está fazendo um reboliço E a gaveta do juiz ele abriu Causa de crente ou mesma aposentadoria Essa é a obra que os papéis vai assinar Os honorários pagarás do advogado Serás muito abençoado E no teu culto vou cantar Ele faz reboliço no universo Até muralha ele derruba no chão Faz o gigante se sentir tão pequenino Faz o machado fruto do ar como algodão Então por que pensar que o teu problema é grande Maior que ele é o Deus que há em ti O que ele faz você não vai saber agora Joga essa tristeza fora E deixa nosso Deus agir E deixa nosso Deus agir E deixa nosso Deus agir É nosso Deus agir Faz o… E deixa nosso Deus ganhe E deixa nosso Deus magРas